Fala aí rapaziada, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo de WoW. Esse vídeo aqui, guys, é um vídeo que me deixou no hype do Hyped, só de pensar em começar essa série no canal aqui. Eu já fiquei hypado e eu espero que vocês apoiem a ideia, manos. Ó, eu vou explicar pra vocês tintim por tintim ao decorrer desse vídeo aqui e vou já explicar o primeiro método que a gente vai começar a farmar esse tal desse dinheiro, beleza? Se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. Considere se inscrever porque a gente tá postando vídeo todos os dias e a gente ainda vai fazer live, estamos fazendo bastante conteúdo. A gente gosta de trocar ideia, então trocar experiências e pra essa série aqui vai ser muito importante, fundamental, a gente bater aquele papo e trocar figurinha, tá? Eu pretendo tudo que eu aprender ao longo dessa série aqui passar pra vocês e se vocês tiverem alguma dica também me passa, que eu vou tentar fazer em game e a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo. Deixa eu só logar no meu... no meu... Rully aqui, no meu xamãzinho, mano, pra gente sair da tela de início. E o que que consiste a nossa série, manos? Como o próprio nome já diz, quem quer ser um milionário? A gente vai tentar... Oi, Bartley e Braga, quem quer ser um milionário? Vamos, vamos que vamos, Lobardi. Não sei imitar o Silvio, mas essa é a pegada do vídeo. E o que que acontece, manos? Minha história no WoW, eu nunca tive denaro no WoW. Eu nunca fui uma pessoa que você falava, caralho, mano, esse cara paga mensalidade com gold, esse cara é zica. Tem alguns outros criadores de conteúdo aí que você olha a bag dos caras, os caras são milionários, os caras são ricos e eles sabem fazer maneiras de pegar grana. E o Rully é o Rully, né? Não tem dinheiro, não tem charforte e não sabe jogar. É isso, basicamente. Então, isso aqui, a gente tem a série voltando pro WoW, né? Que engloba tudo que a gente tem feito nesses últimos dias. Olha que montanha legal. E a gente tem a série agora, quem quer ser um milionário? Que o Rully vai virar milionário. E vamos ver em quanto tempo a gente vai conseguir esse objetivo, tá? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês a primeira maneira de fazer isso. Que eu vou começar a fazer, né? E... Olha o cara falando aqui, mano. Fala bem, eu fui ver seus vídeos no YouTube e acabei voltando pro... Ô, Paulo Júnior, aí sim, mano. Seja bem-vindo aí ao Ouzinho de volta. Espero que você assista esse vídeo aqui também, velho. Pra você ficar rico junto com nós. E aí, o que que acontece, guys? Primeiramente, vou mostrar pra vocês o que que eu tenho de gold na minha bag nesse exato momento em que a gente... Rully tem esse pack de healer. Caralho, velho, os caras tão me chamando pra fazer os content aqui. Agora não dá, mano. Agora não dá, jovens. Vou mandar aqui. Pera aí que tô gravando. Pera aí que tô gravando. Manda salve pro YouTube. É... Seguinte. Tô com 9k de gold na bag. E aí... Eu instalei esse addon aqui, que é o Titan Panel, né? Ele faz meio que um gerenciamento dos nossos recursos. Isso aqui vai ser importante pra gente poder saber quanto de gold a gente tem pra cada... Pra cada personagem. Se eu botar o mouse aqui em cima, ó. Ele mostra todos os meus personagens que estão logados ali. E quanto de gold a gente tem nesse exato momento que a gente tá começando a fazer essa série. Tamo pobre? Sim. Tamo falido? Talvez. Se ainda dá pra pagar repair, a gente ainda não faliu. A partir do momento que a gente não consegue pagar os repair... Aí o negócio fica mais tenso. Beleza? A galera mandando salve ali no chat. Da hora, velho. Eu prometo que eu vejo no vídeo depois, galera. Senão eu vou perder o raciocínio aqui. Seguinte. E aí, manos. A primeira coisa que a gente vai tentar fazer é colocar os outs na mesma pegada, tá? Deixa eu voltar pra tela de seleção de personagem aqui e mostrar pra vocês. Ó, o que que eu tenho? Eu tenho o Huli no level 60, que ele já tá quase pacto 80, né? Ele é o... O mais top que eu tenho é o Huli. Aí depois vem o Creatina, que ele tá no pacto de Ardena. Ele acabou de chegar no pacto. Aí tem o Huli, que acabou de chegar no pacto de Ardena também. Tá lá, tá? Esse aqui acabou de pacto 60 também. Tudo perdido, né? Tudo os outs no level 60 e perdido. O único que eu tenho alguma coisa é o Huli mesmo. E aí, guys? A treta. Essa primeira... Essa nossa primeira tentativa é uma coisa que não vai ser pra agora. Mas se vocês começarem a fazer junto comigo aí da casa de vocês, vocês logarem no seu chat e começar a fazer, a gente vai ver se vai dar muita grana. Eu vi vídeo de outros youtubers e os caras tiram muito dinheiro com isso aqui. Que é basicamente, mano... Você tá ligado que quando você clica no seu botão de pacto aqui... Esse aqui talvez não seja o melhor char pra mostrar isso. Mas ele tem três chamados aqui, né? Três... É... Como se fossem emissários que a gente vai fazer as missões dele. Todo dia spawna um novo. Eu vou até no... Eu tô meio perdido aqui, mano. Eu vou logar no Mago, por exemplo. O Mago tem todos ali pra poder exemplificar pra vocês. Né? E a gente vai poder pegar lá no nosso santuário do pacto. A gente tem que ir lá no pacto e pegar essa missão. Todo dia spawna uma nova. Pode acumular até três. E aí você vai e faz. A partir do momento que acumulou três e você não fez... Você tá deixando de pegar esse bônus, né, mano? Com esse char eu não tenho nenhum. Mas aqui é só pra exemplificar pra vocês, ó. Mostrou aqui. Tem essa questzinha? Você já sabe que tem lá no santuário do pacto pra você poder pegar. E você precisa desses baúsitos, velho. São baús que vão dar itens pra vocês. Vão dar equipamentos. Vão dar itens pra vocês venderem. Que é o interessante aqui. É o item pra gente vender. E, cara, eu não queria... Eu juro pra vocês. Eu não queria abrir um nesse vídeo aqui. Mas eu vou abrir um só pra gente ver se a gente tem alguma sorte e vem algum item. Vamos abrir, ó. Eu fiz... Eu fiz... Eu tinha duas missões do pacto pra fazer com o xamã. E eu... Eu fiz, né? Vocês viram que eu fiz aqui. Não tem mais nenhum. Eu fiz com ele e eu ganhei esses dois aqui. Vamos abrir, mano. E ver o que que vem, tá? Eu vou abrir nesse aqui. Beleza. Veio duas do negócio e veio uns itenzinhos pra vender aqui, ó. 97 gold, 159 gold, 78 gold. Esse aqui não foi dos melhores. Vamos ver outro. 98 gold, 171 gold. Eu acho que é cada um, né? Se for quatro vai dar um pouquinho mais. Ou não sei se é o total. 293 gold. Tá vendo, ó? Esses baúzinhos, guys... Eles vão dando itens que a gente vai vendendo e vai dando gold. Ó, eu vou vender no NPC. E vocês olhem aqui, ó. Aqui foi o que a gente saqueou. Vai aparecer aqui o preço que a gente vendeu, tá? Eu vou clicar aqui pra vender, ó. Ele já vai vender automaticamente por conta do lado que eu tenho. Não apareceu. Ó. Olha aqui. Dois baúzinhos. Dois baúzinhos, mano. Dois baúzinhos. 3K, 779 de gold. Mas eu acho que eu tinha algum... Eu não sei. Eu acho que eu deveria ter algum outro item na bag aqui. Mas eu... Como eu abro esse NPC toda hora, acredito que eu não tinha nada, não. Foi só do baúzinho mesmo, véi. Esses 3K aqui. Porque vocês viram que foi bastante gold. Vezes 5, vezes 3, vezes 2. E aí, só esses dois baúzinhos que eu abri. 3K, 779. Eu vou fazer essa abertura de coisa aqui com o outro char também. Com o druida. O druida, ele tem 3, tá? Eu vou lá no druida. Eu vou lá no druida. Se liga. Creatina. Eu demorei pra gravar esse vídeo hoje porque eu tava fazendo os preparativos, né, mano? Eu tava... Por exemplo, o druida, eu cheguei ele um pouco mais na frente das missões ali. E eu vou mostrar pra vocês também outra coisa que a gente vai fazer simultâneo com essas missões de emissário, tá? Que é uma coisa que a gente vai fazer esse farmzinho em Shadowlands. Isso aqui é pra quem tem Shadowlands, pra quem tá jogando, pra quem já tem os odds, né? Eu vou procurar estudar outras maneiras de farmar gold também. Pra gente poder acelerar a nossa série. Mas, por enquanto, esse é o esquema. Tá vendo, ó? Aqui se eu clicar no pacto, tem... Tá vendo, ó? Tinha as outras missões. Eu já fiz essas duas hoje. E tem mais essa aqui que eu deixei pra entregar. Justamente pra vocês verem. Eu vou pegar um de renome, um baú e 35 de bravura. Cara, já tô 19 de renome. Nem fiz nada no pacto. Tá muito rápido pra renome com alt. Só queria dizer isso pra vocês. Beleza? Aí aqui, ó. Pá, coloquei aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou ali fora. Vamos... Vamos de ursão. Dá um speedzão aqui. Vamos pegar o nosso... Dá mais um speed. Vários speeds. Aparentemente de Torre dos Magos aí, ó. Pra quem gosta de um druidazinho feral. Beleza? Vamos usar a montaria aqui. E eu vou vender. Ó. Automaticamente ele vendeu tudo que eu tinha, né? Ele vendeu aqui por... O que eu tinha aqui. Uns itenzinhos de gold. Ele vendeu por 2 gold, tá? Agora eu tenho 3 dessa paradinha, mano. Vamos abrir aqui e ver quanto que eu vou vender ali no NPC. O meu intuito não é abrir toda hora isso aqui. A gente vai encher essa bag, cara. Eu vou fazer todos os dias. Eu vou fazer em live com vocês. Eu vou fazer de todas... Cara, com todos os meus... Com pelo menos 3 altos. Eu quero encher uma bag dessa com cada alt. E ver se só com isso aqui eu consigo farmar um... Um... Um token, tá ligado? O token tá entre 208 e 212k de gold. Eu acho que eu não consigo ver porque eu não tô no Action House e não tem cara aqui perto. Mas tudo bem. Se a gente consegue só com isso aqui. Se a gente não conseguir o valor, eu acredito que farmando um mês desses bagulhetinhos aqui, a gente vai chegar bem perto. Só que... Dentre essas coisas, mano, ainda tem outras paradas que engloba. Porque vou abrir, mano. Vamos primeiro fechar isso aqui, esse raciocínio, e a gente já vai pro próximo, tá? Eu vou abrir aqui. Eu vou abrir os bolzinhos. Wish me luck. E a gente já vai olhar. Eu acho que vai aparecer nessa bag aqui o que a gente tem. Vou abrir os dois azulzinhos e depois eu abro o roxo. Vem! Ah, vem aqui, ó. 8x97, 6x88 e 1... Cara, olha isso. Um item, um item que veio valendo 643 de gold pra vender no NPC, mano. Ó, vamos abrir o próximo. Tome! 13x36, 3x164, 5x98 e veio aqui uns conduitezinhos. Ó, veio um brinquedo, mano. Já equipou o brinquedo aqui, brinquedo é nice. E agora o que provavelmente vai vir alguma coisa melhor pra nós é o roxinho, né? Venha. Vem o... Ó, veio um item aqui de 608. Veio aqui uns de 140. Veio mais conduites. E um bagulho aqui que eu vou vender, provavelmente, né? E esse aqui de... Não sei. Acho que... Nossa senhora. O que eu achei que ia vir mais bolado foi o que veio menos. E agora eu vou sumar na montaria aqui e vou vender. Olha aqui no chat que vai aparecer aqui. Exatamente. Deixa eu ver se eu tô cobrindo com a minha cara. Não. Olha aqui. Que vai aparecer quanto que vai vir o valor de venda, tá? Vendi. Ah. Mano. Eu fiz em um dia, cara. Eu fiz e tipo... E não foi um dia, tipo, meu Deus, um dia. Oh, fuck. Um dia. Não, eu joguei tipo duas horas. Fiz com esse char aqui. Nem preciso de duas horas, mano. Porque de acordo com o que você vai pegando a manha das missões... Porque é sempre as mesmas missões mundiais, tá ligado? Fora essas aqui que a gente faz e pega goldzinho. Né? Que já ia contar aqui mais 274 de gold pra nossa bag. E aí tem o que mais? Tem... Ah, é. Lembrei, lembrei, lembrei. Outra coisa. Esse personagem meu aqui, ele é coreiro. Ele é o tal do esfolador, né, mano? Dentre essas missões que eu tava fazendo, eu... Algumas dessas missões aqui, principalmente as aqui em cima. Tem uma outra que eu vim fazer aqui que eu matei uns bichinhos que ficavam voando. Eu não sei pra onde que era no mapa aqui. Aí eu matava pra fazer a missão mundial. Aproveitava e esfolava, né? Aí eu esfolava ele. Eu acho que eu não vendi ainda os coros, mas eu já botei na Action House pra vender. E eu tava pegando... É... Coro, né? E com esse couro aqui, eu conseguia fazer esse tal desse pelego calejado pesado, mano. Né? Eu ia pegando os itens, esse aqui, esse pelego calejado e conseguia craftar o pelego calejado pesado. Com esse addon, né? Pra quem não sabe qual que é o addon que eu tô utilizando pra poder escanear a Action House, é o Auctionator. Todo dia, você vai lá na Action House com o Auctionator e põe pra fazer scanner completo. Aí você fazendo scanner completo, quando você sair de lá, você passar o mouse em cima dos itens, você vai ver quanto que ele tem, é... quanto que ele vale, né? Tipo, os itens que dá pra vender, ó. Tá vendo? Ó, 19 gold, 49... Esse aqui, 5 mil tá errado, porque a galera compra no NPC e posta lá na zoeira na Action House, então não tem nada a ver. Tá vendo? Tem uns itens... Tem uns que não valem nada, então já dá pra você ter noção. Quando você pega alguma coisa na sua bag, se o negócio vale bem ou se o negócio não vale nada. Né, veio o mesmo... O mesmo brinquedo aqui, infelizmente. Eu que talvez eu consiga essa... Ah, não é possível ler lá, não dá pra vender o brinquedo. Beleza. Ainda tem mais aqui, ó. Eu posso vender isso aqui por 60 gold. Então, todo goldzinho que a gente for pegando vai ser convertido nessa nossa série, cara. Eu vou tentar guardar o máximo, não vou ficar dando trans... Ó, já tô com 20k. Mano, hoje eu comecei o dia, eu tava com... Quantos K, véi? Acho que eu tava com 14k nesse personagem. Já fizemos 6k. É, a gente fez 5k e pouco. Fizemos 6k. E avante, né? Aí aqui atualizou, já tamo com 35k na conta, velho. Eu vou sempre mostrar esse valor aqui pra vocês, que é o somatório de todos os meus chares, tá? Ainda não tem o que eu vendi na Action House com o Correiro. Ainda não recebi. Provavelmente amanhã já deve ter vendido. Se não vender, eu vou e coloco de novo pra vender, tá? E os outros personagens meus, eu tenho o meu... O outro personagem lá, o Huli. Deixa eu desconectar aqui. O Huli, ele é... Herborista, né? Ele pega planta. Então eu vou andando pelo mapa, fazendo as missões, já vou catando planta. Aí tem umas plantinhas que valem mais que outras. E uma dica que eu dou pra vocês. Se vocês tiverem um personagem mineiro, minerem em corte, cara. Porque se vocês tiverem fazendo missões lá em corte, minerem lá. Que vai adiantar pra caramba. Beleza? Agora, tendo dito isso, mano. Essa parada que a gente vai fazer, a gente vai fazer isso com pelo menos 4 chars. 4. 4. O mês inteiro. A gente vai fazer com 4 chars. No começo é difícil. Por quê? Eu peguei meu char e ele tava com 3 aqui pra fazer. E aí eu tenho que fazer as 3... Geralmente uma é matar um boss do mapa. A outra é fazer uma missão de... Tipo, defender Revendreth. Defender os férios noturnos lá. E é de boa de fazer. Mas só que se você tiver as 3 acumuladas, demora um pouquinho. O intuito é a gente ter sempre 1 com cada char. Porque a gente vai fazer 1. Aí desloga logo o outro personagem e faz 1. Desloga logo o outro personagem e faz 1. Todo dia faz 1. A meta é deixar sem nada isso aqui, tá ligado? Sem nada porque a gente fez todos. E aí a gente vai acumulando aqui e deixando... Tá vendo aqui, ó? 48 gold. Isso aqui tudo eu peguei farmando, velho. Ó, 28 gold. Tá vendo? 3 gold cada uma. Eu boto na casa de leilão. Nossa, caiu pra caramba o broto de viúvem, mano. Isso aqui. Eu já vendi caro isso aqui. E a gente vai vendendo na casa de leilão conforme a gente for farmando também. E se eu não me engano, esse personagem meu também é culinária, cara. Ele tem culinária. Culinária a gente consegue fazer essas refeiçõezinhas aqui, ó. Que também dá uma graninha. Isso aqui não vale 4k nem fudendo. O pessoal deve ter botado trolando lá na Action House. Mas esses de 50 aqui pode ser que seja confiável o valor. Mas é aquela coisa. Você vai lá, bota pra vender e testa. Não vendeu, você vai e reúpa o valor, tá ligado? Até você conseguir vender. Lembrando que não é interessante a gente dar um undercut nos amiguinhos. Sempre bota pra vender no valor sugerido lá. Porque o valor sugerido é tipo cents. Cents de gold a menos do que o cara que tá na frente. Então você não vai ter o perigo de vender coisa errada. Outra coisa. Cara, podia ter um cara de casa de leilão aqui pra eu mostrar pra vocês como é que funciona o Actionator, né, velho? Mas não tem. Eu tô com preguiça de ir lá em Vento Bravo, mano. Se eu falar pra vocês que eu... Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai. Vai, vocês merecem. Vocês são gente boa. Vocês estão ajudando o canal aí. Vocês estão colando nas lives. Vocês estão deixando like no vídeo que eu sei. Só por causa dessa caminhada que a gente vai fazer aqui. Pra poder mostrar pra vocês o Actionator tá em funcionamento. Não é... Mano, Zé, a coisa é de boa, tá ligado? Porque eu tava dando... Hoje eu tirei o dia pra dar uma estudada a respeito de farm de gold. É uma das coisas que eu nunca fiz a fundo. Porque eu falo tipo, ah, farm de gold, beleza. Eu vou jogando e eu vou pegando gold. Só que, por exemplo, a diferença de você tirar... Ter umas estratégias específicas pra você farmar gold. Resulta numa quantidade muito maior por mês. Que provavelmente vai resultar no farm do seu token, né? Agora, do jeito que eu jogo. Que é simplesmente, ah, mata um bicho, pega o item, vende o item. Eu nunca tenho dinheiro, velho. O dinheiro que eu pego, eu gasto com repair. E aí eu só me lasco, né, mano? Porque, tipo... Vocês sabem que eu morro pra arregaçar. A repair fica caro. E aí, ó. Por exemplo. Actionator ligado. Ele abre essas bar... Essas... Nossa, mano. Minha câmera tá atrapalhando. Pera aí, jovens. Aí, ó. Actionator ligado. Ele abre essas barras aqui, ó. E aí, com essas barras, mano. Você vai clicar aqui em Actionator. Varredura completa. E vai clicar pra dar varredura completa. Isso aqui que você tem que fazer todo dia. Pra você poder ter uma noção de qual é o valor dos itens na casa de leilão, tá? Agora, se eu passar o mouse por cima aqui, ó. Ele vai falar mais ou menos quanto é que tá. Agora, se eu quiser vender os itens, velho. Que é o indicado de eu fazer. Né? Toda vez que eu sair pra fazer o farm, eu vou voltar e vou fazer os itens. Porque eu não vou fazer nenhuma poção com essas plantas, né? Talvez fazer poção seja até uma ideia melhor. Eu não sei se tem alguma poção que tá vendendo mais caro que a galera tá comprando, né? O pessoal geralmente compra coisas pra potes, né? Potes, pré-potes, pras míticas. Então, eu não sei quanto que tá custando isso. E eu não sei se... Cara, talvez valha a pena eu dar uma estudada no valor do pré-pote. Pra poder vender pré-pote, né, mano? Talvez seja interessante. Mas, tudo bem. Vamos botar aqui, ó. Só pra vocês verem, ó. Vou clicar aqui. Ele já vai dar a quantidade que eu tenho, o valor unitário. E se você olhar aqui embaixo, o valor final. Se eu vender todas as unidades que eu tenho, quer dizer que eu vou ter esse valor final aqui, né? E aí você pode ver com todas as... Puts, é muito pouco, né, velho? O food tá valendo mais a pena, ó. 1k de... Se eu vender o máximo, que seria 38 desse suflê, aqui eu já faria uma grana boa, mano. Que é, por sinal, eu vou até mandar fazer, velho. Vou até mandar vender. Vou vender esses food aqui, ó. Esse aqui já não tá valendo tanto, não. Esse aqui também não tá valendo tanto, não. Esse aqui é o que os caras botaram na zoeira, velho. Ninguém vai comprar esse bolinho por 4k. Tem umas carnes também que a gente pode vender, mas essa aqui também não seja boa. Tem umas isca de peixe, né? Tem... O que é isso aqui? Isca? Tá vendo? Tem... Mano, nesse jogo aqui, o que mais tem é coisa pra vender, velho. Deixa eu botar o máximo aqui. 279. Mal o tanto que eu tenho que vender pra poder dar 279. Tem uns negocinhos aqui que valem a pena, mano. Isso aqui eu não sei. Usar aumenta 18, agilidade, intelecto e a força por uma hora. Runa de aprimoramento. Ah, da hora. Isso aqui é interessante, mano. O pessoal deve usar pra caramba. Eu não vou usar, então eu vou criar leilão aqui. Se a galera quiser comprar, tá na mão. Não vou usar por enquanto, beleza? E tem uns corinho aqui também. Tem coisas que a gente vai pegando. Vou ficar sempre ligeiro pra vender essas coisas. Vender coisas de crafting. E vender... Essas plantas eu nem vou vender, mano. Eu vou fazer prepote pra ver se eu consigo melhorias. Beleza? Então, o que vocês tem que fazer com o Actionator é isso. E aí vocês vêm e botam pra vender. E dá-lhe. Quando aparecer um símbolozinho de correio aqui em cima pra vocês, quer dizer que vocês venderam o item e só você... Ou não, né? Ou passou as 24 horas ou 48 horas e aí o item vai estar de volta pra você aqui. Mas, contudo, entretanto, todavia, vamos para a cereja do bolo desse vídeo aqui. Se você tá esperando até o final pra saber como que a gente vai ganhar dinheiro realmente... Lembrando, vocês viram ali 5K? Viram 2K num personagem, né? Foi 2 ou 3K num personagem, 5K no outro. Mano, com 5, né? 2 num 3 baúzinho que a gente abriu. Com 5 baús a gente fez 7K de gold. 7K. Assim, ó. Abriu, 7K. Vendeu. E é um gold fácil porque a gente vai direto... Mano, vende direto no NPC, tá ligado? Vende na minha montaria e eu vendi o bagulho. Tô empolgado, velho. Vou falar pra vocês que eu nunca fui de farmar gold não, mas eu tô... Eu vou gostar de ver um milhãozinho na conta aqui, meu querido. Beleza? E aí, outra coisa que eu quero falar pra vocês, que é uma coisa que a gente subestima muito, muito. Eu subestimei isso no BFA e eu subestimei isso por muito tempo aqui no Shadowlands. Que é a mesa de trabalho forçado dos trabalhadores forçados. Que a gente vai lá dar uma olhada nesse exato momento, tá? Lembrando que amanhã é terça-feira, amanhã reseta muita coisa. Então, essa semana eu provavelmente vou pegar o Pacto 80. Vou mudar o Pacto do meu boneco pra Night Fae. Pra poder meter um doideira nos caras, estourar todo mundo com o totem. E aqui, ó. Aqui que é o segredo. Aqui, manos. Aqui. Vocês estão ligados que aqui é o segredo do poder, né? Olha aqui. Se você clicar aqui, você vai ver também as missões que estão disponíveis. Você pode clicar na disponível pra você ver. Não vou botar minha câmera não, porque senão vai ficar na frente aqui. Depois eu volto pra despedir de vocês. Tá vendo, ó? Tem missão aqui. 356 de gold. Uma missão. E ela me dá essas moedinhas de troca aqui também, que eu não sei pra que é essas moedas. Essa aqui é uma de gold. E já tem outra que eu terminei aqui. Então, a cada quatro horas, praticamente, eu consigo pegar 356 de gold, né? E isso quando não tem mais de uma missão de gold ao mesmo tempo ali pra gente poder pegar. Então, o que acontece? Vou vir aqui, vou resgatar. Com esse personagem aqui, eu tô com os bonecos fortes, velho. Tá ligado? Eu upei bastante. Então, esse aqui, mano, dá mil de experiência. Mas eu acho que os meus bonecos que aguentariam fazer essa missão aqui, eles estão em outra missão. Ah, ou não? Calma. Ah, tem uns caras... Ah, não. Estão em outra missão. Vou ter que esperar, ó. Tá vendo? Esse cara level 40 aqui. Esse cara que level 40 é bravo, velho. Coloca ele aqui, ele tanca tudo. Então, eu vou esperar eles saírem da missão e aí eu coloco pra fazer essa de gold aqui e mais algumas outras. Qual que é o intuito dessa mesa? Aqui, a gente vai farmar... Farmar... Como é que fala? Reputação, né? Reputação. Eu não tenho exaltado nenhum ainda. What a shame, né? Eu deveria ter. Porque quando você tá com exaltado, você libera uma coisinha aqui, velho. Que te dá a chance de te dar outro baúzinho daquele... Daquele um que a gente... Daquele cinco que a gente abriu. Tem a chance de você ganhar outro. Eu não sei basicamente esse sistema porque eu não tenho nenhum exaltado. Mas eu sei que tem a chance de você ganhar outro. Quando você completa uma missão, você tem a chance de ganhar outro baú daqui lá. Ou seja, você vai ganhar dois por um, mano. Que é muito mais gold. Beleza? Quando você vender. E outra coisa que a gente vai fazer aqui é justamente essas missões de gold com os bonecos, né? Essa aqui, coincidentemente, é uma missão que é level 49, os bonecos. Então, tem 21 de vida. Se eu colocar essas aqui, ó... Eu acho que eu vou tomar, mano. Eu acho que eu não consigo fazer, não. Porque eu fiquei 1k de vida. Pouco de ataque, né? Ele tem mais ataque e muito mais vida. Então, talvez eu tivesse que montar um tanque e um curandeiro aqui pra poder enfrentar melhor. Existem wiki auras que praticamente fazem isso aqui de uma vez pra vocês. Eu ainda não sei qual wiki aura que faz isso. Eu coloquei essa aqui de Not Enough Troops. Mas eu não tô entendendo esse menos 1 aqui não, velho. Menos 1 deve ser que eu não vou conseguir. E mais 1 deve ser que eu vou conseguir. Não sei. Não sei, mas conforme a gente for aprendendo, eu vou trazendo pra vocês esses resultados. Beleza? Então, aí você imagina. Só nesse vídeo aqui, olha o que eu falei pra vocês. A gente vai fazer. E isso aqui, ó, a gente não vai fazer com o char. A intenção é com os mesmos chars que a gente tá fazendo o farm de... Esse farm aqui, ó, dos emissários, vai ser o mesmo farm que a gente vai fazer aqui. Então, lembra de sempre voltar aqui e botar. Só que o grande problema é que se você não jogou muito com o seu alt, você vai ter poucos NPCs aqui pra poder fazer as missões. Tá vendo? Eu tenho vários, velho. Eu tenho um monte, porque esse aqui é o meu main. Então, eu fui liberando em raid, fui liberando em missão. A gente vai liberando esses personagens. E aí a gente vai upando ele conforme a gente vai fazendo missões. Só que no seu alt vai ter pouco. Então, você tem que começar a fazer. Igual eu. Eu tô começando. Agora é o momento de eu deslogar. E logar aqui no Druida. Pra vocês verem. Ainda não deu tempo de eu fazer as missões do mago e do Warlock, cara. Das missões de pacto. Eu vou fazer provavelmente com essas quatro classes, tá? Eu vou fazer com quatro. E ver quanto que a gente vai conseguir fazer de gold só desse método até o final do mês. Lembrando que eu vou fazer isso em live. Eu vou fazer isso... Porque, nossa, senão não dá tempo, mano. Tá? Eu vou... Provavelmente eu vou gravar vídeo fazendo essas coisas também. Trocando ideia com vocês. Então, não se preocupem. Eu não lembro, mano. Esse lugar aqui é confuso pra mim, velho. Onde que é que eu vejo o meu... Ah, eu acho que é lá fora. Não é desse lado. Eu acho que é pro lado de cá. Deixa eu ver. Ou é ali? Não, é pra cá. Tem um lado de fora aqui que a gente tem a mesa. Não é aqui, né? Puts, mano. Eu ainda não sei andar nesse mapa. Esse covenant é novo pra mim. Não é aqui. Calma. Calma que a gente vai achar. Eu vou lá na mesa mostrar pra vocês. É num desses lados aqui, mano. Ali em cima não é porque ali é um voo. Acho que é nesse aqui, ó. A mesa fica ali. Olha lá. Tá ali na frente. Vamos meter um fly aqui pra gente poder chegar mais. Ah, bom do druida é isso, mano. Pra farmar também ele é doideira. Tá vendo? O druida... Eu liberei hoje, velho. Isso aqui que vocês estão vendo, eu liberei hoje. Hoje. Eu tô fazendo essa missão aqui que ela tá em andamento. Né? E... Deixa eu ver. Meus companheiros. Meus companheiros, eles estão fazendo a missão. Então eu consigo ver aqui basicamente quanto tempo que vai demorar. Ainda faltam 44 minutos pra eu poder fazer isso aqui e poder dar entrada em outra missão de gold aqui, ó. De 275. Então você já soma. 375 da missão de lá, 275 daqui. E vamos supor que cada... De 4 em 4 horas a gente consegue fazer um K, um K e pouquinho de gold só nessa brincadeirinha aqui. Lembrando que isso aqui é só um extra, tá? O farm principal é a gente fazer as missões dos emissários. E, mano, pra poder... Pra vocês não falar que o rolo é ruim, cara. Eu vou voltar minha câmera aqui. Pera aí. Pera aí que eu tenho que mostrar pra vocês no celular, porque agora é a chave, a cereja do bolo, mano. É a cereja do bolo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho a minha câmera. Ó. Vocês vão ver minha face agora. Ó, rapaz. Nunca fiquei tão grande assim. Vocês conhecem isso aqui, ó? Pra celular. World of Warcraft Companion, mano. O que que acontece? Eu vou fazer o login aqui. Eu não fiz edição pra poder mostrar na tela nem nada. Mas eu acho que vai ser bem rápido, ó. A continência tá conectada, beleza. Beleza. Tô conectado. Deixa eu acessar meus personagens, mano. Mudar personagens. Aí aqui, nesse aplicativo, você consegue controlar os personagens que você tá utilizando, tá? E todos esses outs, o main e os outs, eu vou ter acesso aqui pelo aplicativo. E aí, por esse aplicativo, ó. Por exemplo, aqui tá todos os meus personagens, tá vendo, ó? Huli, que é o primeiro ali. Aí o anão, o ligans, o creatina. Tudo na ordem. Eu vou logar no Huli, que é o personagem que a gente tava. Beleza. A conta tá conectada. Ué, mas eu não tô conseguindo... Guys, eu não tô conseguindo fazer login. É mole? Olha lá, ó. Beleza. Acho que vai dar agora, hein? Tá vendo? Tá dando esse... A conta já está conectada pra mim aqui, mas eu não tô conseguindo fazer nada. Só que a dica é... Venham aqui no aplicativo. Eu não sei porque o meu não tá entrando, mas venham no aplicativo. E por aqui, você consegue... É... Fazer... Isso aqui, cara. Isso aqui, ó. Exatamente isso aqui que eu tô mostrando na tela pra vocês. Deixa eu voltar minha... Minha cam pro tamanho normal. Infelizmente, eu não vou conseguir... Oxi. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês funcionando no aplicativo. Mas... Fica a dica, mano. Baixa o Companion Duo aí, né? E façam essas missões aqui, cara. Você não vai precisar logar no game pra você poder pegar esses goldzinhos de 4 em 4 horas, né? Então, é outra dica de farm que a gente vai testar ao longo de um mês. A gente tá aqui hoje começando de... Hoje é dia 8, se eu não me engano. Hoje é dia 8 de novembro de 2021. E a gente vai ver quanto tempo que a gente vai demorar pra poder fazer o farm do nosso primeiro milhão. Lembrando que a gente vai colocar outras estratégias. E conforme eu for aprendendo coisas novas, eu sempre vou trazendo aqui pra vocês. Lembrem de upar uma profissão com cada boneco, se vocês tiverem tempo. E... É... Não ter medo de dar uma focadinha no alt, tá ligado? Pegar um pouquinho de item leve. Porque, por exemplo, eu tô 1.67 aqui. Eu tô bem fraco. Eu acabei de ir lá em Kortia e comprar alguns itens com os pontos... Com os Stigia que eu tinha. Eu peguei esses itens 200 aqui, ó. O que você vê de 200 aqui no meu coisa? Eu dei azar, não peguei uma arma. Mas... É pra quando eu tiver tankando e fazendo os pulls, eu ter um pouco mais de resistência. Então, consequentemente, fazendo esses... 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 Esses farms, você vai precisar ficar um pouco mais forte que o seu boneco. E o druida, mano, é uma classe... Véio, é fudida de boca. Cara, se você não tem um druida... Por favor, cria um druida. Mas eu espero muito que você tenha um druida. Porque... Cara, o druida é muito completo, mano. Pra poder fazer farm. Só pra vocês terem uma palinha, tá? Só pra vocês terem um... Ó, vou vir aqui, ó. Vou vir aqui, ó. Vou vir aqui, ó. Ó, tô aqui. Faz de conta que aqui é uma área de missão mundial que eu tenho que fazer missão. Ó. Druida, tô de tanque. Vou agrar os bichos. Olha onde que pega esse raio lunar, véi. Ó. Já fiz o pull. Beleza? E aí eu tenho pura. Tenho um monte de coisa. E se eu puxei, eu meto um convo aqui, véi. Meti um convo aqui, ó. Ó a vida dos caras indo embora. Ó. Se liga. Se liga. Isso porque eu tô fraco, mano. Minha arma tá um cocô, tá ligado? Pronto. Fiz um pull. Vamos supor que aqui era uma quest mundial que eu tinha que matar 15 bichos. Já era. E aí, se for o bicho que você pode pegar couro, você já vai fazendo assim, ó. Já vai pegando courinho. Tá ligado? Tá entendendo o que eu tô falando pra vocês? De unir o útil ao agradável, fazer missão mundial e já pegar couro. Já tem uma profissão pra você poder fazer. Ou não precisa ser couro não, velho. Você pode tá andando aqui, pode ver uma plantinha no mapa. Você vem, pega uma planta. Tá? Recomendo demais pra vocês também comprarem essa montaria aqui, ó. Principalmente quem for herbo, né? Herborista. Pra poder pegar as plantas do chão sem ter que descer da montaria. Isso é uma vantagem dessa mount aqui. Você já vem, pega a má coisa e sai vazado. Lembrando que se você for herbo, coloca o encantamento na sua luva. É porque eu não sou herborista, né? Mas coloca o encantamento pra você poder pegar mais rápido. E também coloca aquele negócio de montaria lá. Pra você poder... É tipo uma cela que você coloca aqui pra você não cair da montaria de acordo com o stance. Tá? Isso aqui tudo ajuda vocês de acordo com o farm. Manos, hoje foi um vídeo doideira. Eu não sei se eu fui claro o suficiente, mas é mais pra apresentar a nossa série de ser um milionário aqui. Que a gente vai começar a farmar. Já trouxe algumas estratégias pra vocês do Shadowlands que eu vou começar a adotar. E é uma coisa que eu não tinha percebido mais. Porque eu penso assim, mano, se eu fizer missão mundial com um personagem, vai me dar pouco gold, tá ligado? Aqueles itenzinhos, aqueles bolzinhos, eu pego, eu abro eles. Ó, só aqui, ó. Só aqui, mano. Só aqui. Vocês viram? Esses itens não estavam na minha bag, mano. Vocês viram? Vocês viram? Ah, mas é valor de leilão, cara? PL1, bra... Ah, não sei pra que que usa. Perdão. Perdão, perdão, perdão. Eu ia viajar. Porque assim, ó, eu ia vender. Eu achei que esse item tava valendo 499. Mas se eu vender aqui, ó, ele não vai me dar nada. Deu 2 gold. Eu não sei, velho, se isso aqui vale alguma coisa realmente no leilão ou se é só zoas, tá ligado? Mas vale a pena testar. Vai que vende, vai que vende. Tranquilo? Então, foi uma apresentação mais corrida. Do nosso... Do nossa série. Trouxe algumas dicas. A gente vai tentar fazer com vários personagens. Porque a união faz a força. E eu acho que é assim. É esse princípio que a gente tem que ter. Com um personagem pode não parecer muito gold. Mas, a partir do momento que você faz com 2, 3 personagens no final do mês, na hora de pagar o seu token sem precisar desembolsar 39 reais, é que vai fazer a diferença. Beleza? Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu comentário. Se você tiver outras estratégias aí, se você quiser compartilhar com o pessoal, vai ser muito legal. Porque, por exemplo, eu recomendo demais você que tá assistindo esse vídeo aqui, ir lá nos comentários e ler os comentários da galera. Porque eu conheço a minha comunidade e eu sei que a galera também vai vir com ideias de farms de gold. E aí, vocês leem os comentários e, tipo, pode ser que tenha alguma coisa ali que faça sentido e que você queira aplicar na sua gameplay. Beleza, manos? Eu queria agradecer também a galera que se tornou membro aqui do canal. Obrigado mesmo por terem virado membro durante a live. A gente vai fazer mais lives. Não se preocupe. Vocês vão poder utilizar os emotes que vocês têm direito agora. E também, não se esqueça de olhar os outros benefícios, né? Se você quiser gravar uma gameplay comigo, tem lá também. Membro Tier 2, se eu não me engano, pode gravar uma gameplay comigo. E Membro Tier 3 também pode. É só me falar o que vocês querem fazer, que a gente faz uma dungeon, alguma coisa. E aí a gente vai se divertindo. Tranquilo? Ah, e outra coisa. A gente liberou também aqui no YouTube um botãozinho ali, mano. Valeu, eu acho que chama. Se você olhar embaixo do vídeo, aí tem um botãozinho valeu. Que eu acredito que se você fizer... Agora tem como donatar vídeo, né, mano? Eu achei muito engraçado isso, que com certeza vai ajudar na renda do canal aqui no final do mês, né? Que é de pouquinho... Como no tema desse vídeo aqui, de pouquinho em pouquinho, de grão em grão, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Que a gente consegue ir se sustentando. Então se você tiver com dois contos sobrando aí e quiser ajudar, né? Acredito que se você fizer o... Clicar no botão valeu, o seu comentário vai ficar destacado. Então, manda uma mensagem bem bonita aí no valeu. Dá uma dica aí de farm de gold. E vamos ajudar essa comunidade aí a pagar a mensalidade sem ter que... Te gerar R$39,00 do bolso todo mês, beleza? Tem muita gente que eu conheço que precisa, que não tem condições de ficar pagando todo mês. E às vezes o farm de gold é o que salva pra poder continuar jogando o WoW, Que é um jogo que o pessoal tanto gosta, né? Que a gente tanto gosta. Eu tava com saudade, vocês sabem disso. E tamo aqui brincando e fazendo dinheiro. É isso, guys. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Forte abraço.